Hoje a Prefeitura Municipal está fazendo a entrega de insumos e sementes para agricultores familiares de Centralina. É um recurso do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a parceria do deputado Gilmar Machado, com a Emater e também com a Prefeitura de Centralina. Nós estamos aqui no Almoxarifado hoje fazendo a cobertura aqui da entrega desses insumos. 106 agricultores familiares de Centralina serão beneficiados com mais essa grande parceria Emater, Prefeitura e Governo Federal. Música Jota, primeiramente quero comentar e dizer a você que é uma satisfação muito grande estar participando desse evento. Igual disse o prefeito Joel não tem medida de esforço para estar conseguindo, o Governo Federal mandando os recursos, a sociedade recebendo. Isso é muito importante porque às vezes chega no momento que a pessoa, o pequeno produtor, quer plantar a sua lavoura. Às vezes ele tem condição de alugar a terra, mas não tem condição de comprar um insumo, de comprar a semente. Às vezes não tem condição de pagar para gradiar o chão, parar. A Prefeitura ajuda o contrator, agora entregando o assinamento de insumo. Isso é muito importante. Isso é geração de emprego, isso é geração de saúde, isso é renda. É tudo, entendeu? Eu acho muito importante que o Governo Municipal, desde 2005, está ajudando o pequeno produtor nesse sentido. Diante de todas as dificuldades que o produtor vem se encontrando, em manter as lavouras na forma que prevê que é necessário. É um momento da maior importância para os pequenos produtores de ter esse benefício desses insumos que a Prefeitura vem distribuindo dentro do âmbito do município para os pequenos produtores. Vai realmente ajudar quem realmente precisa plantar e produzir, né? Com certeza. O produtor que alimenta a mesa de toda a sociedade. Olha, é de fundamental importância. Nós sabemos que o produtor rural somos aquele que produz para a nossa sobrevivência. Eu dizia agora há pouco que o campo sobrevive sem a cidade, mas a cidade não sobrevive sem o campo. Então é necessário essa parceria para que nós possamos ter as pessoas realmente no campo produzindo. Eu cumprimento o MDA por isso. Por esse projeto. E cumprimento ainda mais o nosso deputado Gilmar Machado, vice-líder da nossa presidente Dilma Rousseff no Congresso, e que tem dado esse suporte, esse apoio, para que nós pudéssemos estar beneficiando através da sua emenda parlamentar. Então nós estamos aqui muito grato com essa iniciativa, por estarmos beneficiando o homem e a mulher do campo. Além desses insumos e sementes, tem também mais um trator com todos os acessórios, né? Exatamente. Esse trator nós estamos aí entregando, provavelmente lá para a semana que vem, que é uma emenda do então deputado Elismar Prado, que também tem sido parceiro da nossa população de Centralina. Isso vem dar o suporte. O pequeno produtor rural, eu falo com conhecimento, né? Eu venho do campo, filho de pequeno produtor rural. Às vezes nós tínhamos que esperar ficar lá, ficarmos com a semente, né? Ou com a muda de abacaxi, que o meu pai era produtor de abacaxi, esperando a oportunidade de, às vezes, o vizinho ou um companheiro ir lá para preparar para a gente. A gente teria que contratar, arrendar a máquina para que ele fizesse isso. E hoje, em Centralina, a partir do meu governo, isso não tem acontecido, porque nós já preparamos aí, desde 2006, nós vimos preparando até 7, 8 hectares para cada pequeno produtor rural, para que ele possa semear e colher a sua produção. Prefeito, nos seus discursos você sempre fala a palavra parceria. E hoje aqui nós temos parceria MDA, deputado Dilma Machado, e matéria e prefeitura. É importante mesmo essa parceria. Exatamente. Nós, como você disse, MDA, deputado Dilma Machado, e matéria, caixa econômica e prefeitura. Sozinho nós não somos ninguém. Nós temos que avançar. A parceria, e ela tem que ser, Carlos, a quatro mãos. E a prefeitura, nós, a prefeitura, toda a nossa equipe, nós temos procurado a fazer essa parceria a quatro mãos. Porque nós entendemos que, dessa forma, a nossa sociedade, ela sim terá benefício. Independente das colorações partidárias, independente das ideologias partidárias, o importante é o bem comum. E nós temos unido, dessa forma, para que Centralina seja beneficiada. Então, eu, meu vice-prefeito, os nossos vereadores, estamos aí, de portas abertas para que a nossa sociedade possa ser beneficiada. Tanto na esfera federal, quanto também na esfera estadual. Parabéns, prefeito, por mais essa ação. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e parabéns para todos nós. O senhor Jair, há mais de 30 anos, é produtor rural aqui de Centralina, pequeno produtor. O senhor Jair, qual que é a importância da distribuição desses insumos e sementes para um pequeno produtor de Centralina? Isso aí é uma ajuda muito boa para o pequeno produtor. E tem hora que a gente tem uma necessidade tão grande do produto e, às vezes, não tem o dinheiro para comprar. As lavouras se tornam pequenas e seficientes, partam do produto. E quando já cai um produto desse aí para a gente, sempre a gente tem um melhoramento da lavoura. E aumenta a renda e a produtividade da lavoura é muito boa. O projeto desse aí é muito bom, o pequeno produtor. A Centralina tem muitos agricultores familiares, aquele que a família toda trabalha na roça, trabalha com produção. O senhor acha que são 106 beneficiados. Vai melhorar bastante a produção em Centralina, né? Muito. De 106 que é beneficiado, usando certo produto com a lavoura, vai fazer uma ótima colheta. O senhor Jair, que é pai do prefeito Joel. O Joel falou no seu discurso que desde criancinha também pegou firme ali na lavoura. O senhor confirma isso? Confirma. Toda vida eu mexo com lavoura. Ele foi criado na lavoura, ensinei a trabalhar na lavoura até os seus 25 anos. Aí depois cada um foi tomar a sua instituição e hoje ele é prefeito aqui da cidade. Mas ele sabe o que é a luta do produto hoje. O senhor Jair, grande amigo do produtor rural. Parabéns, senhor Jair, pelo filho que tem e por mais essa conquista aqui da cidade. Está tudo de bom para vocês. Desejo tudo de bom para todos os produtores que façam boa coleta. É de suma importância, uma vez que nosso município, ele é um município agrário, agrícola. E hoje estamos aqui pela primeira vez no nosso município, juntamente com o governo municipal, deputados, a Câmara Municipal, todos os produtores aqui presentes. Uma solenidade de entrega pela primeira vez de uma grande quantidade de insumos. E aproveitando a oportunidade aqui, estamos abraçando todos os produtores, estamos vendo aí a felicidade de todos. Uma vez que o município vem atravessando a dificuldade financeira, porque esse ano teve aí grandes tempérios do tempo, muitos produtores perderam aí soja na hora de colher, por excesso de chuva, outros por falta de chuva. Então, por isso, é de suma importância essa complementação do governo federal, juntamente com o governo municipal. E a Câmara de Vereadores também está sendo parceira, junto a esses produtores. Arjuno, isso é muito importante e essencial para a nossa cidade centralina, que é uma cidade extremamente agrícola, onde a agricultura, ela desponta aí como a primordial do nosso município. E nada mais do que privilegiar os pequenos produtores do nosso município, que estão aí laborando, têm dificuldades financeiras. E eu estava até vendo ali a quantidade que cada um tem recebido, que se conta, às vezes, até em mais de dois mil reais, que para isso um grande produtor não seria grande, mas para eles faz muita diferença, para eles é realmente essencial para que eles possam tocar a lavoura deles, laborar aí de sol a sol, produzindo e estar desenvolvendo a agricultura no nosso município. Que é nessa oportunidade, parabenizar mesmo o nosso prefeito Joélio pela iniciativa, o deputado Dilmar Machado, que trouxe essa emenda, e a equipe de convênios da prefeitura municipal, que você faz parte, que conseguiu organizar toda essa documentação para que o projeto pudesse se tornar realidade e ser sucesso dessa noiva. Segundo a Imadé, essa quantidade de mercadoria dá para plantar três alqueiras, três alqueiras de milho, a caixinha, e depois... Realmente, é muita coisa, três alqueiras, se você colocar aí, quando são quase mais de 15 hectares, e divididos aí, cada um vai ajudar um pouquinho cada um desses produtores e realmente atingir o maior número de pessoas, o número de beneficiados, como tem a dividir. Pois é, então, estão sendo beneficiados 110 agricultores, que são quase uma tonelada de insumos para milho e para abacaxi, para cada produtor, o valor que poderia eles ter pagado aí em torno de 2 mil, 2 mil e 500 reais, nesses insumos e sementes. Isso aí também, eles plantando, eles vão conseguir triplicar esse valor que foi repassado para eles, porque a função nossa da EMATER é produzir, produzir bem, para que eles possam ter uma renda no final do mês. Só para o pessoal entender, como foi o seu critério de avaliação e de escolha desses produtores? O critério, primeiramente, são os pronafianos, aqueles que fazem pronafo e precisam da ajuda, porque no nosso município existem 265 pronafianos, mas os que foram beneficiados foram em torno de 50 pronafianos, um critério bem rigoroso que nós fizemos. Depois estendemos para pessoas que não têm o pronafo, que tocam com o recurso próprio, porque às vezes está com o seu nome no SPC, no Serasa, mas a profissão dele é agricultor, então ele tem que produzir, a gente está dando essa oportunidade para ele. E tem dois que são dos demais produtores, que, infelizmente, devido ao efeito climático, ele teve uma perda de produtividade, e nós repassamos também esse insumo para ele também. Porque, como eu já tinha falado, a nossa função é fazer todos produzirem e produzirem bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho